Hoje nós celebramos o dia da televisão, para comemorar e lembrar da importância da nossa missão de levar até você o melhor da informação e do entretenimento. Nós preparamos um material especial contando o que é TV para nós, que por meio desse veículo falamos com você todos os dias. Estas foram as primeiras imagens geradas pela TV Tarouba, que entrou no ar às 19 horas e 54 minutos do dia 10 de janeiro de 1979. Imagens e som unidos em uma tela, que leva até você informação, alegria e esperança. Um equipamento inventado pelo escocês John Langbard em 1926, e que de lá para cá vem evoluindo em todos os sentidos. Mas o que não muda é a nossa missão. A gente todo dia precisa se vestir de notícia, seja ela qual for, e com a responsabilidade, com credibilidade, levar até o telespectador da melhor maneira possível. A gente sempre vai ter esse contato com o nosso telespectador. A televisão, ela aproxima as pessoas, né? É como se fosse uma extensão de mim. Daniela e Wolf não existem sem televisão. Pode dizer que eu tenho um carinho imenso, não só pela parte da questão da apresentação, mas a questão da produção, a questão da apuração. Hoje a TV para mim é essencial. Eu não me vejo fora da televisão. Eu não me vejo sem esse contato diário que eu tenho com o pessoal de casa. A televisão, na verdade, é a minha vida, porque tenho praticamente uma vida dedicada à televisão. A construção da cidadania, eu acho que nós temos um papel muito importante justamente nesse aspecto da cidadania, o que é certo, o que é errado. As pessoas veem na gente uma esperança de resolver um problema, por causa do tempo que a gente tem na TV e por tantas e tantas ações que a gente faz. Então, assim, a TV Tarubá hoje, desde que eu entrei, tem uma importância enorme na minha vida, porque com a força da TV Tarubá, com a credibilidade que tem o Grupo Tarubá de Comunicação, a gente consegue sensibilizar pessoas para ajudar outras pessoas. Aos oito anos, lá em Francisco Beltrão, eu participei assistindo da gravação de um programa tradicionalista que tinha aqui na TV Tarubá. E lá eu me vi trabalhando na TV Tarubá. Passaram 30 anos e o sonho tornou-se realidade. A missão de comunicar é uma missão muito nobre. Nós estamos na casa das pessoas, no trabalho das pessoas, na vida e no coração. Um dia, uma telespectadora me encontrou e falou, você ajudou a curar a minha doença. Eu falei, como? Sim, eu estava com uma depressão profunda. E quando passei a assistir o teu programa, eu senti que eu comecei a melhorar. Então, veja, o poder da televisão, a força do comunicador e o peso, essa responsabilidade. Nestes quase 100 anos de existência, o aparelho passou por diversas mudanças, deixando para trás imagens em preto e branco, para dar lugar à qualidade incrível de imagens. A televisão já faz parte da nossa casa, da nossa família. É aquele integrante que te deixa por dentro das novidades. E mesmo em dias mais pesados, consegue arrancar um sorriso. A TV sempre teve isso muito forte, das pessoas estarem reunidas em torno de um programa ou de uma programação específica e estarem juntas naquele momento. O entretenimento é uma informação muito gostosa de compartilhar com as pessoas em casa. E isso me faz feliz todos os dias. A televisão é magia, é informação, é entretenimento, é uma companhia para muitas pessoas. E eu sou muito feliz por fazer parte dessa companhia para as pessoas. E isso vem desde que eu me conheço por gente assistindo televisão. Eu sempre me imaginei estando do outro lado. Eu amo o trabalho, então é algo tão orgânico e tão puro que eu lembro daquela Patrícia que assistia a televisão e que pensava, um dia, quem sabe, eu vou estar lá daquele lado. Mas eu quero fazer parte dessa transformação para a vida das pessoas que vão me assistir. E é isso, é nessa meta, é com essa missão que eu continuo. Em toda a minha família sempre gostou de ter a TV como referência de veículo de comunicação. Desde o início da manhã até o fim do dia. As pessoas ligam a televisão para saber o que está acontecendo. E quando elas colocam no nosso programa, é porque de fato elas querem ver os gols, elas querem sentir as emoções das partidas que elas não puderam assistir. Elas querem ver os melhores momentos, os melhores lances. E é por isso que a gente está ali. E é claro que tudo isso deve ser feito de maneira autoastral. Eu acredito que as pessoas também gostam de ver o sorrisão, a alegria, a forma contagiante que a gente traz a informação para elas. De fato, então, as pessoas realmente querem ser vistas na TV também, porque de uma maneira geral, assim, quando elas vêm falar que elas assistem, elas querem fazer uma foto. Elas querem falar assim, ah, você pode me mandar um abraço lá no programa? Poxa, é claro, o espaço está aberto para isso. É para você que a gente faz. Os anos passam. A tecnologia evolui. Novos meios de comunicação nascem. Mas nós continuamos aqui, todos os dias, cumprindo o nosso papel de levar a informação e a história para dentro da sua casa. E nós estamos aqui todos os dias e sempre agradecendo a você, a razão principal do nosso trabalho. Muito obrigado. Obrigada. Uma excelente tarde para você.